E aí rapaziada, tudo bem? Antes de estar começando mais um vídeozinho e galera, eu andei lendo aí os comentários dos vídeos de Conexiles da galera que tá chegando aí do Playstation 4 E tem muita gente pedindo pra eu dar dica de como raidar, então assim, eu vou mostrar mais ou menos como eu e a galera do meu clã fazíamos para raidar Mas não significa que essa é a forma 100% correta, porque tem um detalhe muito importante na hora de você raidar uma base Cada raid é um raid, nunca existe raid igual Todo raid vai acontecer coisas diferentes, vai ter dificuldades diferentes, vai ter bases diferentes e jogadores diferentes Então cada raid é um raid, vamos dizer assim Mas vamos lá, eu construí aquela base ali, bem no alto Ali porque normalmente quando você pega um clã grande que já saiba jogar aí o Conexiles Eles nunca vão construir base no chão, eles sempre vão construir base no alto Inclusive eu vou deixar um link aí na descrição e vai estar aparecendo aqui em cima o link de como construir uma base quase impossível de raidar Mas não é impossível, é quase impossível, vou deixar o link aí pra vocês verem É um vídeo de 2018, mas que serve até então Então, por exemplo, chegamos aqui, tem um clã aqui e nós queremos raidar essa base aqui Primeira dica importante de tudo que me pediram que eu não sou muito a favor A galera pede pra mostrar, queria saber quantas pessoas estão on no servidor Quando você dá um ask, aperta a lista de jogadores aqui Você consegue ver todo mundo que tá on no servidor naquele momento E aparece até o clã que o cara tá, level 60 Então normalmente o que a gente fazia? Quando a gente já tinha um alvo determinado, um clã determinado pra gente atacar Uma base determinada pra gente atacar A gente olhava pra ver se tinha um on Porque a gente queria atacar o clã, mas a gente não queria atacar o clã sem ninguém Então, pelo menos se tivesse um cara 1 do clã, a gente ia lá atacar a base Ah Grilo, mas aí vocês estão 10 contra 1 Galera, eu estou falando de jogadores velho da casa Jogadores que jogam muito tempo Eu tenho aqui no meu whatsapp, o whatsapp do meu clã que eu participava até hoje Ativo aqui E aí, a gente combinava quem ia ficar on em tal dia e tal horário E se acontecia uma coisa, o cara mandava mensagem pra gente no whatsapp Todo mundo conectava imediatamente Então se tiver um cara 1 do clã, é já o suficiente pra tentar defender a base E pra chamar a galera do clã pra proteger a base Então, a gente olhava, o cara tá 1, bora atacar Tá no horário de fazer o ataque O que a gente fazia? Primeiro, temos que pensar na distribuição dos nossos talentos A gente tem que pensar na distribuição dos nossos atributos Aqui eu não tenho nada distribuído Mas a primeira coisa importante Tipo, a mais importante de tudo Quando você for raidar uma base É ter agilidade no modo felino Por que no modo felino? Vamos lá Vou colocar aqui no modo felino Por que no modo felino? Porque o dano de quedas cai pela metade Então se você cair de uma altura absurda E for perder toda a sua vida Você só vai perder metade Essa é a regra primordial E vocês vão entender o porquê essa regra é mais primordial Dependendo da base que você vai raidar O restante você distribui da forma que você achar melhor Eu vou subir aqui a carga Pra nível 1 Pra reduzir o meu peso Outro detalhe Sempre quando a galera do clã vai raidar A gente tem que ter o carregador do time O que é o carregador do time? Teoricamente eu falava que era a mula do time Porque era eu É o cara que carrega os itens Então toda vez que for 10 pessoas Um cara vai ter que estar com armadura E atributo para carga No máximo Por que? Porque é esse cara que vai ser o responsável Em transportar tudo Em pegar as coisas que caem no chão E levar pra outro lugar Esse é o cara responsável por isso Então é o cara da carga Sempre tem que ter um Então eu vou subir aqui Vou subir a força Aqui pra nível 1 Mas antes de eu subir a força Eu vou fazer uma coisa Eu vou usar uma tatuagem de força Existem as pinturas de guerra Cada pintura de guerra Te dá Uma habilidade Em um determinado atributo Da força vai me dar habilidade na força Então eu vou usar aqui Usei Eu usei? Ou eu joguei no chão? Eu acho que eu usei Vamos ver aqui Eu usei Ganhei mais 3 de força Então Já estou com mais 3 de força Vou subir aqui Pra nível 3 Outra coisa Muito importante Muito importante Aí No Nos atributos É o atributo Que Te reduz A quantidade De vigor Quando você vai escalar Então é o da coragem Então eu sempre deixo Ele no 1 Porque Ajuda muito isso Aí Mas detalhe gente Isso daí vai depender de você Tá? E isso daqui É a forma que eu jogo A vitalidade Eu gosto de deixar No 3 Pra recuperar A minha vida Quando eu não estiver em batalha Pronto Deixei no 3 Aí Quando eu não estiver No meio de uma batalha Eu Vou recuperar Minha vida Automaticamente Aos poucos Sem ter que ficar Comendo Ou Tomando poção E aí Me sobrou 124 pontos Que Eu prefiro Distribuir Aqui na força Por meus ataques Pesados Causarem 25% De dano Então tá aqui Ainda sobrou 55 A precisão A não ser que você seja Arqueiro Essas coisas Você pode Distribuir na precisão No meu caso Eu não vou Distribuir na precisão A gente pode Pensar na coragem Coragem Você recebe Mais 10% De vigor A cada regeneração É uma coisa Interessante Porque você Vai ganhar Mais 10% De vigor Ou seja Ou seja Você vai Recuperar O seu vigor Mais rapidamente E aí Sobrou 26 pontos Eu vou Distribuir Para a carga Aqui Porque aí Eu Eu distribuo Para a carga Porque aí Eu posso Carregar mais Coisa Mas Eu deixo Dessa forma Aqui Certo E aí Primeira coisa Que a gente Faz Quando a gente Chega Aqui Próximo A base Onde a gente Vai atacar A gente Delimita Um local Para fazer Uma construção Tá Um local Para fazer Uma construção De preferência Escondida Por que Um local Para fazer Construção Porque Se a gente Morrer A gente Volta Rapidamente Então A gente Constrói Um Uma casa Aqui Que é Onde A gente Coloca As nossas Camas E registra As nossas Camas Não Os nossos Sacos De dormir E registra Aqui Eles Para quando A gente Morrer A gente Voltar Próximo A base Então Aí Aqui A gente Vem E Coloca Um saco De dormir Aqui Eu 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 Não vou Construir O Teto Para não Tomar Muito Tempo Mas A gente Vem Coloca Um saco De dormir Registra Aqui E toda vez Que você morrer No meio Da batalha Você vai Sair Aqui Outra coisa Outra coisa Importante Que a gente Faz A gente Constrói Um Cofre Próximo Aonde a gente Vai atacar Por que Próximo Porque Além de a gente Trazer Recursos Nossos Para a gente Utilizar Como Tatuagens Equipamentos Bombas Orbs Poções A gente Usa Esse Cofre Para toda vez Que a gente Matar Alguém O cara Desceu Equipado A gente Matou A gente Pega os Itens Dele E Alguém Pega os Itens Dele De preferência O carga E traz Para cá E coloca Dentro Do cofre E deixa Aqui E coloca Dentro Do cofre Então Normalmente A gente Faz Isso Também Bem Importante Tá Outra Coisa Que é Essencial Ter É A Poção De Lotus Então A gente Sempre Traz Poção De Lotus A Poção De Lotus Amarela Água Sempre Tem Que Ter Comida Sempre Tem Que Ter Esqueminhas Aqui Que eu Não Vou Entrar No Assunto Que Por Exemplo A gente Fica Bêbado Com Uma Determinada Bebida Isso Aumenta E Aí A gente Toma Um Determinado Antídoto Para Tirar A Bebedeira E Aí O que Que Acontece Você Ganha Mais É Mais Pontuação Num Atributo Agora Eu Não Me Lembro Qual Mas Vamos Vamos Lá Vamos Pegar Cerveja De Cogumelo Aqui A gente Vai Ficar Bem Bêbado Começamos A Ficar Tonto Aumentamos A Nossa Vitalidade Eu Eu Tô Bêbado Só Que Aumentei Minha Vitalidade Então Quando A Gente Tá Bêbado A Gente Aumenta A Nossa Vitalidade Em Três Pontos E Aí É Só Você Esperar Um Pouquinho Que Você Vai Deixar De Ficar Bêbado Só Que Só O Seu Aumento De Vitalidade Vai Continuar Ó Tá Acabando Aqui ó A Bebedeira Tá Acabando É Eu Coloquei O Negócio De Lotus Ali Ó A Bebedeira Acabou Mas A Minha Vitalidade Aumentou Em Três Pontos Então Eu Tô Com Mais Vitalidade Certo A Poção De Lotus Sumiu Eu Coloquei Ali No Baú Mas Sumiu Por Que Mas Enfim A Poção De Lotus É Boa Pra Quando A Gente Precisar Redistribuir O Nossos Atributos É Pra Isso Que Ela Serve Então Dependendo De Como A Gente Vai Atacar A Base Então A Gente Vai Ter Que Redistribuir Vocês Estão Vendo Aqui Que Eu Tive Um Aumento De Carisma E Um Aumento De Coragem Foi Uma Outra Poção Que Eu Utilizei Para 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 Esse Aumento Que É De Lotus Também Só Que Essa Daqui Ó A Poção De Lotus Dourada Se Eu Tomar Eu Aumento Meu Carisma E Aumento Minha Coragem Agora Que Vocês Já Entenderam O Essencial Para Você Está Pronto Para Raidar Você Vem Para Raidar A base Aí Você Tem Que Analisar Pô Fiquei Bebo Aí Você Tem Que Analisar Aqui O O Que Como Você Vai Raidar Esse Tipo De Base Para Onde Você Vai Entrar Se Vocês Olharem Aqui Ele Está Com A Proteção Dos Deuses Ou Seja Não Adianta Você Construir Uma Catapulta E Não Adianta Atacar Bomba Ali Porque Não Vai Chegar Você Vai Ter Que Arranjar Um Jeito De Chegar Lá Na Base Você Mesmo E Conseguir Colocar Uma Bomba Lá Dentro Então Ataques De Longe Você Não Vai Conseguir Muito Menos Ataque Com Deuses Vamos Pegar As Bombas Aqui Jarro Explosivo Aqui Eu Quero Martelo Também De Construção Martelo De Construção Martelo De Reparos Aqui Isso Aqui Também É Muito Importante A gente Ter Para A gente Ter Uma Certa Noção Então Vocês Estão Vendo Aqui Que O único Jeito De A gente Explodir Ali É Escalando E Chegando Lá Só Que Nós Temos Um Problema A gente Não Vai Conseguir Escalar Essa Altura E Tem Um Outro Detalhe Ele Tá Com Proteção Em Volta Da Base Para Não Conseguir Escalar Então Na hora Que Eu Chegar Naqueles Espinhos Eu Vou Cair Eu Literalmente Eu Vou Cair Só Não Vou Perder Minha Vida Por Que Porque A Gente Distribuiu Aquele Atributo De Agilidade Então A A Gente Rodeia A Base E Verifica Se Tem Algum Ponto Fraco A Base Ó Ali Ó Aqui Seria Teoricamente Um Ponto Fraco Olha Aqui Aqui Teoricamente Seria Um Ponto Fraco A Gente Pode Destruir Com O A Catapulta Dessa Parte Pra Facilitar Nossa Escalada E Aí A Gente Chega Lá E Conseguir Colocar Bomba Então Vamos Lá Vamos Ver se Eu Consigo Pegar Eu Teria Que Construir Ele Né Aí Vai Ser Difícil Né Construir O Trabuco Então O que Que Daria Pra A Gente Fazer Daria Pra A Gente Construir Um Trabuco Aqui E Atacar Essa Parte Da Base Deles Essa Parte Da Base Essa Parte Da Base Porque Essa Parte Da Base Teoricamente Seria Um Ponto Fraco Entenderam E Aí Facilitaria Pra Gente Conseguir Escalar É Então É Como Se Trabuco Tivesse Pegando Aqui Ó E Aí A Gente Conseguindo Destruir Essa Parte A Gente Vai Derrubou O Muro A Gente Consegue Escalar E Chegar Aqui Perilongo Morre E Chegar Aqui Na Parte De Baixo Da Base Deles E Aí A Gente Começa A Fazer O Estrago Você Pode Colocar Vários Tá Outro Detalhe A Gente Não Anda Com Os Jarros Pronto A Gente Anda Com Os Itens Pra Fazer Os Jarros De Explosão Porque O Jarro Ele Ocupa Muito Espaço Ele Pesa Muito Então Normalmente A Gente Anda Com Os Itens Que Faz O Jarro Você Pode Colocar Vários Junto Tá Que O Dano Explosão Deles Vai Somar Tudo Na Hora Que Ele Explodir Vai Explodir Tudo De Uma Vez E Aí Pra Você Ver Qual É o Dano Que Você Tá Dando Você Pode Usar O Martelo De Construção Que O Martelo De Construção A Gente Consegue Ver Quanto De Dano Quanto Tem De Defesa Vocês De E E A Que A Gente Conseguiu A CERTA A Base Deles Entramos Na Base Deles Certo Aí Você Conseguiu Entrar Na Base Conseguiu Destruir A Base Agora Eu Vou Deixar Pra Mostrar Pra Vocês Aí Vou Deixar O Link Na Descrição Uma Outra Forma De Invadir A Base Que Aí Entra O Tanto Que É Importante Agilidade No Nível 2 Agilidade No Felino Aqui O Por Que É Tão Importante Supondo Se Que A Base Não Tem Ponto Fraco Tá Inteiramente Protegida Cadoma Não Tem Como Você Entrar Tá No Alto Não Tem Como Escalar Não Tem Ponto Fraco Nenhum O Que Que A Gente Faz Nesse Caso A Gente Vem E Sai Construindo Uma Torre De Alicerce Vou Botar Sem Aqui A A Gente Sai Construindo Uma Torre De Alicerce Próxima Base Vamos ver se Aqui vai Dar A Gente Vê O Ponto Que Dá Para Construir E Sai Construindo Uma Torre De Alicerce E Aí A Gente Sempre Vai Colocando Pontos Ali Com Um Teto Zinho Para O Personagem Do Time Descansar Claro De Preferência A gente Também Protege Essa Torre De Alicerce E Deixa Ela Um Pouquinho Mais Afastada Da Base Para Eles Não Atacarem Bomba Orb Lá De Cima E Destruir O Alicerce Olha Isso Olha A altura Que Eu Estou Indo Tem Que Mais Alto Eu Vou Deixar O Link Do Vídeo Aí Na Descrição E A Gente Tentando Raidar Uma Galera Que Virou Amigo Nosso Né Dessa Forma E Invadindo Por Cima Aqui Já É O Suficiente Mas Vamos Subir Mais Pronto A Gente Já Chegou Passar Essa Parte Prita Nesse Vídeo Vocês Vão Ver Aí Vamos Pegar Uns Teto Zinhos Aqui A Faz Isso Aí A Gente Vem Correndo E Pula E Cai Dentro Da Base Mas Vou Ser Muito Sincero Para Vocês Isso A Gente Conseguia Fazer Em 2018 O Jogo Teve Diversas Atualizações E Eu Não Sei Se Ainda Dá Para Fazer Isso Não Se Se A Se A Consegui Pular De Uma Altura Dessa Sem Morrer Antigamente A Gente Conseguia Pular De Uma Altura Dessa E Graças Ao Atributo Da Agilidade A Gente Só Perdi A Metade Da Vida Ou Seja A Gente Acabava Não Morrendo Então Eu Não Sei Se Está Funcionando Eu Vou Descobrir Agora Se Está Funcionando De Qualquer Forma Repito De Novo Vou Deixar O Link Da Descrição Da Gente Fazendo Isso Daí E A Gente Não Morrendo Vamos Descobrir Agora Vamos Lá Vamos Só Conferir Os Atributos Agilidade Está Ali Felino Dano De Queda Cai Pela Metade Se Isso Estiver Funcionando Ainda Eu Não Vou Morrer Mas Se Não Estiver Funcionando Mais Eu Vou Morrer Antigamente A Gente Pulava Nessa Altura E A Gente Só Perdi A Metade Da Vida Não Funciona Mais Realmente Não Funciona Mais Então O Único Jeito É Achando Um Ponto Fraco Na Base Do Inimigo Mas De Qualquer Forma Vou Deixar O Link Para Vocês Verem A Gente Raidando Uma Base Dessa Forma E A Outra Forma De Raidar A Base É Usando Os Deuses Mas Alguém Vai Ter Aí A Galera Vem E Ataca A Base Antes Da Doma Aparecer Tá Com Deus Ou Com Trabuco Uns argentinos Chegaram A Fazer Isso Ficaram Dias Esperando A Nossa Doma A Gente Vacilar Com A Doma E A Gente Não Tá Um Para Atacar A Base Quando A Doma Sumiu Os Caras Meu Vieram Com Tudo Para Cima Da Base Não Deu Tempo Da Recuperar Doma E Aí O Bicho Pegou Certo Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Espero Ter Ajudado Vocês Espero Ter Esclarecido A Dúvida De Alguns De Como Raidar Tudo Lembrando Que Eu Vou Deixar O Link Na Descrição De Como Construir Uma Base Assim Em Raidar Vamos Se Dizer Assim E Vou Deixar Também O Link Da Certo Mas Em 2018 Dava Certo Então É Isso Galera Vou Terminar Esse Vídeo Aqui Agradecer A presença De Todo Mundo Deixa O like Forte Se inscreve No Canal Caso Seja Inscrito Escreve Nos Comentários Mais Dúvidas Que Vocês Têm A Respeito Do Conexilis Que Eu Vou Tirar Na Medida Do Possível Se Tiver Muita Gente Perguntando A Respeito De Uma Determinada Coisa Eu Faço Que Eu Fiz Aqui Eu Gravo Um Vídeo Mostrando Pra Vocês Rapidinho Não Estou Jogando Não Estou Fazendo Série De Conexilis Porque Exige Tempo E Eu Não Estou Tendo Muito Tempo Para O Jogo Beleza Valeu Forte Abraço Pra Todos Vocês Partiu Fui 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 Fui